3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 justa tá bom eu acho que não tchau o 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 Arkadaşlar telefonda konuşurken bile kil alabiliyorsunuz yani da alabiliyorum bu kadar profesyonelim yani dilim kayda mı o 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 ulan daha mermi ateş edemediniz be o 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